Vamos embora, parte 4. Quantas partes será que vai precisar para zerar? Espera aí. Essa coisa parece que pode nos levar à montaña. Talvez possamos ver uma mina lá. Ah, nada muito como um trem de trem. O que é isso? Passei o de bondir com o filhão. Passei o de bondir com o filhão. Falei rebeliões tendem a garantir uma espécie de retribuição. Ele é um capitão, Odin. Sim, eu sou o garante de Gjallarhorn. Você acredita nisso? Não há poucas coisas tão perigosas em um homem que tem uma dúvida. Parece que estamos aqui. Vamos lá. Aqui. Eu posso ver outro trem. Vamos procurar um caminho para chegar lá. Olha que bonito, mano. Parece, sei lá, Machu Picchu. Você sabe. Talvez encontrar os tiros é a melhor proteção. Parece que Odin realmente não queríamos encontrar os tiros. Uma vez que os tiros estão liberados e poderão ser o god do War de novo, Odin não tem tempo para nos preocupar. Se esse é o seu combate, ele pode ter. Olha o coração. Hum, baú. Eu acho que precisamos de um equipamento especial para usar isso. Que chato. Eu acho que eu vejo algo. Oh! Isso é um trem? O que aconteceu aqui? Usa cuidado. Eu acho que ele está morto. Sim, definitivamente morto. Ei, eu me pergunto se... Um trem! Volta! 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 Nossa senhora! E encontrar mais. Volta! Velha. Veja식. Boa! Uau, eu deviei! Eu dei o rolamento, porra! Eu não posso gritar que era uma arma não. Relaxa, eu não queria usar machado. Eu não posso gritar que era uma arma não. Há! 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 Boa hora. O que é isso? O que é isso? O maldito faz um campo minado de bagulho. 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 O maldito faz um campo minado. O maldito faz um campo minado de bagulho. O maldito faz um campo minado. O maldito faz um campo minado. O maldito faz um campo minado de bagulho. 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 Então podemos tomar isso. Legenda daаша e o gar Incone de bagulho não é só três lutadinhas? Mas a 그렇지 para nós também? O garcão não é a única forma. O que é isso? Na sua esquerda! Os ventos continuam vindo daquele chão! Parece que é uma nesta! Está abaixo! Se você destruir a nesta, eles podem parar de vindo! Se não, eu não me interesse agora O que eu peguei? Não! Peraí, o que eu peguei então? Peraí! Ah porra, achei que eu já tinha desbloqueado umas coisas aqui Não! 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 Ele está bom Ah, a gente vai voltar pra ter que explorar que o jogo é jeito né, então... Ah! O que é isso? Vamos ver o que eu creio que a gente é gostoso. Nós estamos tão próximos, apenas um pouco para a luta. É, é só isso. Ronda 2, vamos lá. Não é o senhor moleque, você vai esperar. Cala a boca, Atreus. Sou seu pai, eu que mando, porra. Ah não, a gente já veio aqui, estou doido. Ah não vou conseguir te pegar no bug aqui de novo, ia ser engraçado. Ah não, eu vou pegar. Pois é, não sou bosta. Agora... O Kraken, Atreus, te deu um pedaço. O Kraken? Oh, uh, Diener. Sim, descobriu em alga. Eu pensei que poderíamos mostrar para Brock e Sinfri quando voltamos. Aqui. Ok, então. Nós chegamos aqui procurando T.A.R. porque não confiamos Odo, certo? Sim. Se você pensar sobre isso, o que poderia... Uh oh. Tem... 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 Fábio! A freqüência começou! Continua a tentar, meu irmão! Fábio! Deixe a tentar! Eu acho que... Não! Fábio! 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 Eu não acredito que... Você é sério? Fábio! 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 Não, 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 não! Ah, dê um um pouco mais. Descubra você, olha aí! Põe! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Muito engraçadinho o cabeça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu acho que não estava com o mundo. Ah! 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 I might be able to get up there if you help me. To be honest. Hmm? Hmm? Well done. Great! I'll head across for a better look. Father, there's a gate up here heading towards the entrance to the mine. If you can get up here, I'll need your help lifting it. If... Oh, come on! You can jump that! The finis aren't that bad! Petraeus! That was close! Try again! I hope you can make that jump! No! What? Huh! É outro de uma dessas caixas rochas. Eu me pergunto como os Dwarfs pensam sobre coisas assim. Sim, pode ser um grande motivador de conveniência. Por que fazer o trabalho quando você consegue fazer isso para você? Eu espero que você esteja aqui. Atreus, nós procuramos informações. Eu sei. Deixem de agir como eu estou tentando começar uma guerra. Mas você não diz o outro lado. Eu acho que talvez nós podemos deixar isso para a resta, hein? Você vai se levantar na sua parte, eu vou se levantar na minha parte. Tá pesado ali, Garut? Tudo em composta. Ela está aguentando, porra. Parabéns. Ai, ai. Uma coisa que ele nunca aprendeu foi o loot, cara. Ela está aguentando, cara. A d brandinha. Acórenda. Eu encontrei o Jotland Mínio de Mínio. Eu tenho algo mais para você. O que é isso? Desde que você está perdendo uma luz de luz, desculpe, e não tem jeito de ver exatamente o que os horrores luram no escuro, essas vão ajudar. Ok, voltando para a sua exploração agora. Desculpe-se. Obrigado, Sindri. Ei, peraí, o que você quer dizer com... ...untold... ...horrores? Hum... Eu olho em cima. Vai não. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai! Há! 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 Não, 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 não! O que é isso? 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 Essa é a sua intenção. Esse lugar é enorme! Deve ter levado anos para construir. Outra porta. Teremos que procurar essa também. As instruções não dizem qual é. Não, estamos em nosso próprio aqui. A pergunta de antes, sobre minha intenção. Eu quero ajudar o Deus do Oden. E isso significa liberar ele de qualquer prisão que ele está em agora. Brace-se, amigos! Sindri? E cuidado em sair dessa coisa. Uma vez em um. Há todos os rostos, todos os rostos. Você viu algum signos de dor? Como se eu viajar essa caixa de ruptura. Não. Eu tenho certeza que você vai conseguir isso em sua própria. Eu não sei. A água parece muito clara aqui. Certo. Luz. Obrigada. 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 Muito obrigado. que bonitinho. Agora ele interage. Agradecendo o caralho Agradecendo o caralho Eu não posso mexer na armadura do Atreus não, porque eu queria Seca A água está bloco O que eu ia falar, eu acabei de ter uma realização, mas eu não sei o que eu ia falar, eu acabei de ter uma realização. tem uma epifania sobre o jogo tipo... parte da do motivo da história aqui quando o Ragnarok está em torno, Odin será desesperado. O que ele está planejando, provavelmente não vai ser um benefício de ninguém mas ele próprio. Exatamente! parte do motif da história aqui é de que profecias não revelam o seu destino de verdade e que você controla o seu próprio destino. Só que para esse carequinho aqui isso meio que já é uma verdade absoluta, porque ele já mudou o destino dele o destino dele era morrer e ele falou não e não morreu e ao invés disso ele matou muita gente então por isso que foda-se o bagulho da profecia para ele daí que tem uma profecia falando que eu vou morrer não é nem a primeira vez que teve uma as irmãs do destino que eram as que controlavam o destino de onde ele veio eles foram bem assertivas ao dizer que o seu destino é morrer e nós não vamos mudar isso e aí foi lá, matou as três e mudou o destino dele porque esse é o Kratos isso é o Kratos o Kratos que vai dizer como é que ela diz quarenta está está Eu tava com muita pressa, moleque. Vambora, 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 vambora. Quanta porta aqui? Não é descarregante, mas é uma força, depois. Namir, isso é descarregante. Não é descarregante. Não é descarregante. Isso é descarregante. Ah tá, ok. O quê? Tem um barro aqui embaixo. Tem um barro aqui embaixo. Tem um barro aqui embaixo. É isso aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você veio longe. Espera, onde você vai? Nós vamos voltar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Traz ele pra cá, Treus, vai. Porra, moleque, o que você está fazendo? Traz ele pra cá, Treus, vai. Suck it down! Right side! Farther! Vem aqui! Vem aqui! Rua! Rua! Oh! Viado! O que? Fale! 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 Vamos lá? Vamos lá? Nós vamos olhar por outro lado primeiro Ok Olhou essa porta aqui? Eu não acho que nós podemos ir dessa forma A estatua... Fez para o Acer De verdade E então foi roubado por todas as pessoas Eu me lembro de onde eles estão Vamos lá Ex yerde Exce O beneficial Morri Veja Existe 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 Veja Veja Cosa Existe 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 Ok, novo exercício. Vamos pensar em como o Tear está provavelmente ficando escutado em sua mente. Se eu fosse em prisão por Odin e finalmente me liberado, Odin obviamente estaria no top da minha lista. Mas eu só queria lutar com algo. Qualquer coisa. Mesmo se fosse só saber, eu ainda poderia. Pois é, então vai que ele vai querer brigar com nós. Já passou essa possibilidade na sua cabeça? Sai daí, Atos. Tchau. 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 Tio? 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 They certainly weren't here. First, look around. This warf didn't make it out. O que é um relic? O que é um relicador? 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 O relicador? O que é um relicador? O que é um relicador? O que é um relicador? O 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 relicador? E aí, eu faço essa daqui já, eu deixo pra outro dia, eu deixo pra eu voltar aqui depois, agora eu não sei. A minha vontade é fazer. Vou mentir também. Vou pelo menos tentar mais um pouco. Se não for de terceira, a gente deixa pra outro dia. E aí, eu deixo 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 pra outro dia. Você está no fire, mas você já sabe isso. Nicely done. Get back! Na nossa direção, eu vou mais! Não vou mais, eu vou mais! Foi a câmera que me fodeu ali. Enquanto que já tá... Essa parte vai ser grande, mano. O que? Já faz sua cabeça. É a primeira vez. Não se lembrou. Você pode se aproximar. Você tem que ir lá. Vá atrás de mim. Você tem que ir lá. Você tem que ir lá. Você tem que ir lá. Ele está lá! Você está no fogo, Kratos. Ele vai passar. Ele vai passar. Ele vai passar. Porra! Eu sou demais! Nossa, o bom é quando o bicho é difícil assim, tipo, é feito pra você vir depois e não. Eu vou enfrentar na hora que eu vim, na hora que eu cheguei eu já pego. Um outro fim morto? Onde ele vai? Atreus. A minha mente é muito abandonada. É impossível... Eu sei. Eu sei. Derlin's direcção parou no... Eu sei. Eu sei. Eu vou continuar procurando até que nós encontremos ele. Você disse que você iria seguir a minha direção. E eu disse que nós iria continuar procurando. Então, pegue-se. Veja-se. Eu vou seguir o que eu digo, o que eu vejo. Eu sei. Ele não vai concordar comigo. Mas você não vai falar comigo dessa maneira. Estamos claros? Senhor. Senhor. Você bate o pé e fala, não, eu vou derrotar ele agora. Agora que eu cheguei aqui, eu vou chegar e já vou arrebentar ele de porta. E quando você consegue dar um gosto. Pronto quando você está. Uma porta mais. Essa tem que ser ela. Nós vamos ver. Parece que nós vamos ter que chegar lá. A gente vai ter um movimento que é um todo maluco. Climpe no cross. E busque um outro caminho. Eu acho que eu vejo um torque que é aqui. Agora que eu vejo um torque aqui. Porém. A Atreus. Um exercício mental. Um exercício mental. Um homem que viveu a sustainable, tipo a tear... Um homem que estrangeira a sua vida, com um tear, Tira tem qualquer desejo de se tornar... O fato? Porque isso ja dura o desperdício. Mas se o primário do desperdício é um monte de caro de caro, porquê isso importa? O que é isso? Você é forte, e você fez a coisa correta. A guerra não medir a força de um homem. Eu espero que um dia você entende. Ok, parece que essa máquina está derrubando a água para a água. Deve ser isso! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ei, nós conseguimos! Eu vou te encontrar na porta. Isso pode ser isso. Você sabe que é bonito! Olha quem está aqui! Nós ainda temos que voltar e ver a última porta, certo? A gente vai! Só que você vai calar a boca e me obedecer porque eu sou seu pai e aprender a fazer loot, caralho! Entendeu? Eu vou ter que enfiar esse machado na sua cabeça e enfiar a informação direto no seu cérebro. Boa! Dammit! Você ouviu isso, irmãos? Eu não acho que nós estamos sozinhos. Os olhos abertos, olhos abertos. Eles viram de aqui. Tem uma passagem de fora. Tem uma passagem de fora. Atreus. O que as minhas minhas irritam você? É tudo bem. Eu entendo. Os irmãos! Espere! Não tem a luz em cima? Ei, isso pode ser isso. Tem uma porta. Tem uma porta. Eles devem tentar manter algo dentro. Você não vai abrir uma porta assim para segurar os pedidos de pedidos. Entendi o que devemos fazer. Entendi. Vá! 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 Fifon, se acertar. Fale-se, Fale-se. Para o lado, Fale-se! Obrigado, Incomer! Obrigado, Incomer! Certo. Certo, eles não querem nos dentro. Isso deve ser isso. Conta pra nós, então. Olha que eu falo a direção, esses ângulos, esses zooms, assim, muito menos inspirados do que no primeiro jogo. Não que o jogo esteja ruim. Olha a diferença, porque a iluminação ficou melhor. Não estamos com Odin, nós somos os bons. Esse é o time de guerra. Os blades. Eu conheço você. God-killer. Você vem de mim agora. Só para libertar você. Fique em casa. Brother, deixe-me tentar. Tiara. Tiara! Olha, você conhece mim, não é? Você... Você matou a mim? Não! Não, 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 não. Sim, nós levamos ele de volta. Sim, deixe-me de me. Você monstera. Para. Nós precisamos ele. Espera. Não, 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 não. Não, não. Oh classificação Porque eu não souberto Porque ele se envio Oh 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 Ah Aba, eu acho que me fudeu Ah 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 Tchau, tchau. 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 Olha aí velho... Nossa... Eu fiquei pensando se eu ativo a fura ou não ativo a fura, como é que eu faço A miguelã Nossa cara que raiva Que ódio A câmera A 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